Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em É o moleque do Mandelão, DJ Itadeu, Caio Mix, é a Madela, é a Madela e o Tó DJ Itadeu Te conhecendo o Mandelão, tava de copão na mão, jogando aquele rabetão, jogando aquele rabetão, e de repente ela chapou, e por Caio Mix empenou, e puta dela empenou, e com a bunda flexionou, vai jogando esse bundão, na frente do paredão, empenotizando os malandrão, muito louco com esse, que tá de copão na mão, fica de quatro, empenou na bunda e recebe o socatão, vai jogando esse bundão, na frente do paredão, o irmão segue à disposição, é a punta, fica de quatro, recebe o socatão, De verdade Te conhecendo o Mandelão Tava de copão na mão Jogando aquele rabetão Jogando aquele rabetão E de repente ela chapou E por caiu mix e empenou E por tadeu ela empenou E com a bunda flexionou Vai jogando esse bondão Na frente do paredão Empenotizando os malandrão Muito louco, coisa que tá de copão na mão Fica de quatro, empenou na bunda E receba socadão Vai jogando esse bondão Na frente do paredão A mansa que é disposição Empenou na bunda, fica de quatro Receba socadão E aí E aí Ah